Fala galera do canal falando de futebol pai e filho Tudo bem com vocês? Matheus na área Beleza galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, uma boa tarde aí E hoje a gente vai estar fazendo um responde aí no canal falando de futebol pai e filho aqui responde, tá ok? E é isso aí, ao longo do tempo vocês vão vendo aí a nossa produção aqui fazendo as perguntas pra gente e a gente respondendo E é nóis, bora pro vídeo e... E vamo que vamo Primeira pergunta, do Bruno Qual é o provável destino de Neymar Júnior? É, cara, tem vários, né? A única coisa que eu acho que é muito errada, a pergunta do Bruno, né? A única coisa que eu acho muito errada foi ele ter saído, no caso, do Barcelona e ter ido pro Paris Saint-Germain Eu acho que foi uma tacada muito fora dele Se ele tivesse no Barcelona, a chance dele ganhar a bola de ouro, a chance dele ganhar o melhor do mundo era muito maior Porque lá tem muitos jogadores que queriam ajudá-lo E no Paris Saint-Germain já não tem Então ele tá com o filme queimado no Paris Saint-Germain Eu acho que o grande lance era ele voltar para o Barcelona Aí sim eu acho que ele conseguiria ganhar alguma coisa No Paris Saint-Germain, não vejo ele ganhar nada Pra mim ele não vai ter destino nenhum Pra mim ele fica até 2020 no final do ano no PSG, tá? Na França Pra mim ele vai conquistar muitos títulos Depois pra mim ele vai para o Barcelona em 2021 Agora vamos para a próxima pergunta Onde CR7 pode terminar a carreira? Pra mim ele termina no time que ele começou aos poucos e tudo mais Teve bastante fluência e tal, no caso pela família e todo mundo e tal Que dolo atirou muito ele no Manchester United E pra você? Pra mim é no Real Madrid Eu acho que ele volta para o Real Madrid e encerra a carreira no Real Madrid Onde ele não deveria também, mesma coisa do Neymar, não deveria ter saído A visibilidade dele hoje no caso na Juventus não é igual a que ele tinha no Real Madrid Então pra mim ele volta para o Real Madrid Mais uma pergunta aqui do Bruno Lionel Messi pretende ficar até o fim de sua carreira no Barcelona? Pra mim não Pra mim ele volta para o time de infância dele e tudo mais E é o time que ele torce desde pequeno do coração Que é o News Boy da Argentina É, o Messi eu vejo ele de repente em outro lugar Eu acho que o Messi um dia Eu acredito que o Messi um dia vem a jogar no Boca Juniors Eu acho que é um time que ele já falou que tem vontade de um dia encerrar a carreira Eu acredito que ele vai jogar um dia no Boca Juniors E encerrar a carreira dele no Boca Juniors É o que eu acredito, é o que eu acho Que eu já vi algumas vezes ele falando Que tinha o sonho de encerrar a carreira dele no time do Boca Próxima pergunta do Murilo Flá vai ficar no Cheirinho na Liberta esse ano? Cheirinho, não existe, não Cheirinho só se for de campeão Murileixo Tu tá de sacaneixo Então eu vou te dar uma respostation É o seguinte cara, não tem cheirinho não Esse ano o Flamengo vai ser campeão Tanto da Libertadores como do Campeonato Brasileiro Não tem negócio de cheirinho não O cheirinho esse ano vai ser bom, não vai ser ruim não Então eu acredito que o Flamengo seja campeão Das duas competições, sim E aí você vai ficar no Cheirinho Aí pode ter certeza que o Cheirinho vai ficar você Não o Flamengo, seu Zé Ruela Pergunta da tia Keila Neymar ainda tem chances de chegar ao topo E ganhar a bola de ouro? Só depende dele Sim, desde que ele saia do Paris Saint-Germain No Paris Saint-Germain ele não vai conseguir ganhar nada Se ele voltar para o Barcelona a chance é muito grande No Paris Saint-Germain não vai ganhar nada Pergunta do Gilberto Qual a meta de inscritos para o ano que vem? Para o canal de vocês Não estamos ainda com 3 mil inscritos Então para não botar algo assim que talvez não vá bater e tudo mais A gente coloca 4 mil, 4K no caso Que aí consegue a meta e tudo mais E aí a gente depois vai elevando outras metas E ao longo vai fluindo e tudo mais Vai aumentando É isso aí, eu acho que primeiro a gente tem que chegar aos 3 mil Para depois a gente completar os 4 e 5 sucessivamente Eu acho que primeiro é chegar aos 3 mil Chegando aos 3 mil o resto a gente vai embora E com certeza a gente deve chegar aos 4 mil aí A meta do ano que vem é chegar aos 4 mil Mas eu acho que antes disso a gente vai chegar Dependendo da ajuda de vocês aí A gente depende muito de vocês E contamos com a ajuda de todos vocês É para chegarmos a essa meta que o Matheus falou aqui para vocês Gustavo, qual é o seu maior sonho? Para vocês dois responderem Vou deixar meu pai primeiro Pô Gustavo, o maior sonho é a gente ver o nosso canal Que a gente no caso criou com tanto carinho Com tanto respeito para vocês A vocês E que vocês nos ajudem a gente a chegar O mais rápido possível A um número legal, cara Que é agora que nós falamos 4 mil Entendeu? Então essa é a nossa intenção E essa é a nossa possibilidade A gente gostaria muito de contar com a ajuda de vocês Para que a gente consiga chegar a essa meta Tão desejada tanto por mim quanto por Matheus aqui Essa é a meta nossa Meu maior sonho é esse jogado de futebol Isso aí, cara Próxima pergunta Tiago Fladebest O Flamengo de 2019 é melhor do que o Fluminense de 2012? Com certeza, muito melhor Sim, no caso, Tiagão Um abraço para você, cara Vamos ver você aqui no canal fazendo as suas perguntas para a gente A gente fica muito lisonjeado em saber que você está aqui fazendo as suas perguntas E nós vamos te responder Não tem nem comparação, amigão Pelo seguinte, são jogadores totalmente diferenciados São épocas diferentes Hoje o Flamengo, no caso, está no topo Porque trouxe jogadores internacionais Jogadores do futebol europeu Em vez de nós mandarmos, nós trouxemos Então essa hoje, para mim, na minha opinião É o maior time de todos os tempos E se você me perguntar se é um ótimo time até de 1981 Eu digo para você que sim Situações diferentes, times diferentes Épocas diferentes Então hoje esse time, para mim, é o maior de todos que eu já vi jogar até hoje Próxima, João, que fez O que você quer fazer depois que terminar a escola? Essa é só para o Matheus responder Ah, eu quero ter influência do jornalismo e tudo mais Eu estava vendo, não sei se é repórter Algo assim, a ver tudo com futebol, pessoal Algo esportivo, né? Tipo jornalista esportivo e tal e tudo mais Mas se eu não conseguir, ao longo a gente vai tentando aí Porque cada coisa a gente vai tentando, né? Ao longo, para ver o que dá certo Aí ele perguntou também, Matheus Se você pretende continuar com o canal Depois que acabar os estudos Depende Se eu for bem ou for mal Aí depende só de mim, pessoal Depende dos outros A próxima pergunta é para vocês dois Se vocês vão mudar o conteúdo do canal Para tipo vlog do dia a dia Ou permanecer com futebol sempre Vou deixar no meu pai Cara, eu acho que o canal a gente tem que fazer o seguinte A gente vai dia a dia Vendo o que está na moda O que mais interessa, no caso O que mais é certo E hoje no canal, cara O que a gente mais gosta de fazer é futebol Os vlogs, eles vêm ao longo do tempo Ou seja, se nós vermos que De repente há uma possibilidade De nós trilharmos para esse caminho Com certeza nós vamos fazer Mas no momento O nosso empenho aqui direto é o futebol Tá, mas a gente tem que se atualizar Independentemente de tempo Ou não a gente vai se atualizando O que der para a gente fazer A gente vai fazendo sempre com muito carinho E respeito a vocês Tá legal, galera? É, a pergunta do William O que vocês estão achando Do futebol brasileiro? Só o Flavio que joga William, o que eu estou achando Do futebol brasileiro é o seguinte, cara É sempre muito vergonhoso Infelizmente o futebol brasileiro Está passando por um momento Muito complicado, né, cara E aí o que acontece? Os dirigentes estão acabando Com o futebol brasileiro Essas arbitragens estão acabando Com o futebol brasileiro Então eu vou te ser muito sincero Eu não vejo muito futuro Para o futebol brasileiro Entendeu? Infelizmente tem só um clube Que hoje, ou dois que hoje A gente pode, no caso, falar Que são grandes clubes Que é o Palmeiras e o Flamengo Que mais investiram E com isso, cara Infelizmente a gente não tem muito o que fazer É lamentável até falar isso para você Mas hoje só tem dois clubes no Brasil Que brigam por títulos aí Que são esses dois que eu te falei E o futebol brasileiro está com uma decadência Muito grande E é vergonhoso O que a gente tem visto aí Esse ano de 2019 Próxima pergunta Do William também O que falta para os times brasileiros Voltar a ser respeitado? Falta estrutura dos clubes Falta dirigentes No caso, honestos Que eu acho que o problema Não está dentro de campo E sim extra campo Porque esses dirigentes Estão acabando com o futebol brasileiro Infelizmente Hoje a gente tem clubes No Brasil falidos E você não vê isso No futebol europeu Até vemos no futebol europeu Mas não com tanta evidência Como tem hoje aqui No futebol brasileiro Então nós temos que melhorar Essa gestão, no caso Fora de campo Para que ela se transforme No caso Em qualidade Nos jogadores dentro de campo Pagando salário em dia No caso Pagando direito de imagem Trazendo bons jogadores Revelando bons jogadores Então nós precisamos Reestruturar os clubes Do lado de fora Para que os jogadores Venham ter sucesso Do lado de dentro No caso Dentro de campo É a única coisa Que nós precisamos hoje Porque o nosso futebol Hoje brasileiro Não é um futebol sério Por toda essa corrupção Que vem passando Ao longo de um tempo Então eu acho Que nós temos que Reestruturar do lado de fora Para depois A gente começar A ser um pouco Mais respeitado No futebol europeu Ou seja onde for Porque os nossos dirigentes Não respeitam O futebol brasileiro Eu também concordo E também acho Que falta economizar Porque se não economizar Fora de salário Ela vai ficar gorda Que nem alguns times Estão transformando Que os mais São o Flamengo E o Palmeiras Antigamente era diferente O Fluminense Está com a Unimed Mas eu concordo Com o meu pai E algumas outras coisas Que eu coloco aí Tá pessoal O diretor Ele tem que ter competência Também É só saber as coisas E tudo mais Não É isso aí Qual é o melhor time Da Europa Para cada um de vocês Meu Barcelona O melhor time da Europa Não Eu sei que não é meu Barcelona Né Então pra mim Não agindo O clubismo O Manchester City Porque sempre tem Ido muito bem É Eu gosto muito Do futebol Do Manchester United Gosto demais Do futebol dos caras Não tem Chego aonde Merece chegar Mas eu já gostei Muito do Barcelona Hoje Com a saída do Neymar Algumas peças Que o Barcelona Perdeu Tipo Iniesta Eu não sou mais O Barcelona Não acho Pra mim É o Manchester United Próxima pergunta Do Rian Qual é o jogador brasileiro Que você mais admira Então deixa eu te explicar Ele pediu três Que não joguem Na seleção brasileira E tem que ser brasileiro Não pode ser Ascaeta Não pode ser Outro jogador Os meus São Rafinha É É Rafinha O Flamengo É mas ele era Do futebol europeu Ele acabou de chegar agora Não Eu sei No caso ele falou Que tem que ser Daqui do Brasil Não precisa ser Na seleção brasileira E não pode ser De outro país Ele tem que ser Do Brasil mesmo Vou botar aqui Três Tá pessoal Rafinha Gerson Do Flamengo Tudo Flamengo E Tem os outros Aí do Flamengo Só que aí eu escolho O Cebolinha Tem vários jogadores O Rafinha também Eu acho que é um Desses jogadores O Diego Alves É um outro jogador Que eu também gosto Muito dele E o Daniel Alves Que é um cara Que eu não gosto dele Não sou admirador Do futebol dele Mas não sou admirador De ele Que pessoa Mas o cara Pelo que conquistou Pelo que ganhou Ao longo desse tempo todo Que ele está no futebol europeu Pra mim É um dos jogadores Mais vitoriosos Do futebol brasileiro hoje Próxima pergunta Do Guilherme É pro Matheus Por que você escolheu O Fluminense Para ser seu time De coração Porque na época Estava bem Estava bem Eu ganhei camisa Do Bairro de Monique Do Fluminense Da Atlético de Madrid E do Barcelona Do meu time de coração Que é o Camp Nou E você É eu tive o sonho De conhecer o Camp Nou E tive o sonho De conhecer o Santiago Bernabeu E conheci Então graças a Deus Cristiano Ronaldo E você E você Qual que você gravaria Cara Cristiano Ronaldo Era um cara Que sinceramente Eu não sou muito Desse negócio De ficar pedindo Para tirar foto Ela pediu Não sou muito Disso não Mas o Cristiano Ronaldo Era um cara Que eu gostaria De tirar muito Uma foto com ele E falar Porra Até o melhor Sou seu fã Seria o único Cara do planeta Que eu gostaria De tirar uma foto E falar Sou seu fã Cara Mais nenhum jogador E o Zico Que eu gostaria De encontrar com ele Agora E com certeza Também tirar uma foto Jogador brasileiro Que eu gostaria De tirar uma foto A próxima é o Isaac Você acha Que o Flamengo Será campeão Da Liberta E irá Pro Mundial Acho que sim O Flamengo merece Eu vou torcer pro Flamengo Pra mim também Isaac Boa tarde pra você Cara Tudo bem Eu gostaria muito Cara Que o Flamengo Fosse campeão Estou torcendo muito Acho que vai ser campeão Da Libertadores Sim Só que a gente tem Um outro clube Do outro lado Que está acostumado A jogar Libertadores Então a gente tem Que respeitar muito Mas eu confio muito No meu time E esse time do Flamengo Está dando gosto De ver jogar Acredito que sim O Isaac também perguntou Por que você é Fluminense Mas você já respondeu Na outra pergunta Tem outra aqui também O Flamengo está Entre os 10 melhores times Do mundo Pra vocês? Entre os top 5 De torcida e de time Falou tudo Matheus Eu ia falar Não está entre os 10 não Está entre os 5 melhores do mundo Matheus respondeu a minha pergunta Só a resposta E eu também Lembrando pessoal Não fico com raiva por isso Até torço pelo meu pai Muito mais Às vezes pelo meu time Minha de coração Fluminense Vai lá Ramon Se você for jogador De futebol Para o Matheus Em quais times Você iria querer jogar? Vou colocar 3 Primeiro Flamengo Nem o Fluminense Com o primeiro Primeiro Flamengo Por causa do meu pai Tá pessoal Só para o meu pai Ver essa lembrança Tudo mais Segundo Fluminense E terceiro Corinthians É claro Timão Europeu pessoal E você pai Qual que você jogaria Se você No caso Tudo mais Naquela época Eu jogaria no Flamengo Com todo o respeito Aos outros clubes Que eu tenho Uma simpatia Mas eu vou falar Uma coisa para você Eu sou flamenguista De coração Desde criança Nunca mudei de time Nunca vou mudar Eu seria o time Que eu jogasse Eu ia vestir a camisa E com certeza Eu ia vestir a camisa Com muita amor Mesmo sendo flamenguista Eu seria muito profissional Então se eu fosse Jogador do Vasco Jogador do Fluminense Iria vestir a camisa Como se vestisse a camisa Do Flamengo Porque quem iria pagar Meu salário Seria esse clube E a minha família No caso Iria depender muito De mim E desse clube Então seria o clube Que pagasse meu salário E eu gostaria de ser Com certeza Jogador de futebol Seja do Flamengo Do Vasco Do Fluminense E do Botafogo Quem me pagasse No caso E me desse condições De sustentar minha família Eu seria esse clube E ia vestir a camisa Com muito prazer Wendel Wendel perguntou Quem você acha melhor CR7 O Messi ou o Messi Sim Essa pergunta Ela é fantástica Eu nem respondo Você já sabe Papai Cris é o melhor Você Paulo Wendel Primeiramente Seu Botafogo Tá horroroso Vamos falar a verdade Aqui Não chora não Bebê Fica chorando não Eu vou te responder Cristiano Ronaldo É a controvérsia Que o Messi é melhor E se o Messi for melhor Ele tem que tirar o chapéu Com certeza Mas cara O Cristiano Ronaldo Pra mim Ele é o jogador Mais completo do planeta Ele é um cara Que se você procurar Um defeito dele Eu vou te falar Qual é o defeito dele É ser perfeito demais E isso não é um defeito É uma qualidade Então o cara Tem muito mais qualidade Do que qualquer outro Jogador do planeta Quem gosta do Messi Respeito Mas o Cristiano Ronaldo Pra mim É o deveste É o melhor Bem A próxima é O que você acha Do Cruzeiro Hoje em dia Vocês dois Quem fez essa pergunta O Endel Deixa eu trocar O Endel O Cruzeiro Tá atravessando O pior momento Uma pior crise Da sua história É Infelizmente Por ele ter Um caso Uns dirigentes Que eu venho falando Disso há muito tempo Que são um câncer No futebol Esses caras Literalmente acabaram Com a instituição Cruzeiro É uma vergonha Pro nosso futebol brasileiro Esses dirigentes Não só do Cruzeiro Como de outros clubes Que eu prefiro não citar Mas como você falou No Cruzeiro Eu vou citar o Cruzeiro A hora que o Cruzeiro Tirar esses caras de lá Que já saiu O seu Itaí Machado Que foi um dos piores dirigentes Que já apareceu No caso No Cruzeiro Esses caras Forem pra cadeia Literalmente presos Como bandido Porque quem rouba No caso é bandido E esses caras são bandidos Aí o clube Com certeza vai respirar E o time do Cruzeiro Vai estar no local Onde ele nunca deveria Ter saído Que é no topo Enquanto esses dirigentes Continuarem No caso Atrás desses clubes Infelizmente A torcida E o time Vai pagar Isso que o Cruzeiro Tá pagando Está perto Quase da segunda divisão Eu não acredito Que o Cruzeiro Vai cair Mas enquanto esses Clancers do futebol Não forem banidos E do futebol Esses bandidos O futebol O futebol Eu vou fazer Eu vou fazer na sequência Você acha que o Vanderlei Consegue levar o Vasco A se classificar Para libertadores Não Sassassu Abichona Vou te responder O que acontece Irmão Vou te falar Sinceramente O Vanderlei O Vanderlei O Xemburgo Tenta fazer o melhor Que ele pode Salários atrasados Clube sem água Não tem dinheiro Para nada Vi jogadores treinando Com o Meio Arrasgado Ou seja A situação do clube Também é problema Extra campo Problema de dirigente Então se você me perguntar Hoje O que eu acho Do Vasco Eu te digo Se o Vasco Chegar em décimo O Vasco Vai chegar longe demais Porque o Vasco Literalmente Como o Botafogo Fluminense Hoje Corre risco De cair Só que o Vasco É o melhor De todos eles Pelo treinador Que tem E eu acredito Que o Vasco Possa sim E no caso Papel Libertadores Chegar entre os décimos Colocados Se não Por o seu time Mas pelo seu treinador Que é um cara Que demonstrou Que tem condições De trabalhar Em qualquer clube De futebol brasileiro E eu mesmo Critiquei ele Que tava velho E hoje Eu falo pra você O Anderley Tem muita lenha Pra queimar ainda E tá fazendo Um belo trabalho No Vasco Galera Ele só brincou Porque é amigo dele É o Sassá Meu amigo Trabalhou comigo Meu parceiro Então por isso Que eu zoei Tem mais uma Aqui do Sassá Mais duas Pra você Como vai terminar A classificação Do Brasileirão Eu vou botar Então o G6 Que ele falou Ou G6 Ou talvez G4 No caso Indo pra o rebaixamento 2020 Série B Vou colocar O G6 Primeiro Flamengo Segundo Palmeiras Terceiro Grêmio Quarto Internacional Quinto Deixa eu ver Quinto Não Terceiro Santos Quarto Grêmio Quinto Corinthians Sexto Internacional Corinthians tem que passar Corinthians é Corinthians Fala aí É a única coisa É a única coisa que eu vou tirar É o Corinthians Eu vou colocar o São Paulo Tá Eu vou colocar no caso Primeiro Flamengo Segundo Palmeiras Terceiro O Santos Quarto Eu vou colocar aí O São Paulo Quinto Não Quarto Desculpa o Grêmio Quinto São Paulo E a sexta colocação Deixa eu ver Eu vou colocar o Atlético Paranaense Correndo por fora São esses os três times No caso Que eu acho que vão chegar A última do Sassá Você acha que a seleção brasileira Precisa ser renovada No comando técnico Ou o Tite ainda pode conseguir Alguma coisa O Tite não consegue mais nada O que ele já tinha que fazer Foi o que fez Merda Cara É Foi até bom Sassá Fazer essa pergunta Cara Que eu sempre Respondo Muita gente sobre isso Vou responder pra você aqui É Pra mim A CBF é a pior corrupção Do futebol brasileiro Junto com a Dona Fifi Junto com a Comebol Esses caras Também são outro câncer No futebol Literalmente Eu falo pra você o seguinte Tite fora já O Tite não tem que continuar Na seleção mais um dia Esse cara Cara Ele ganha comissão Em cima de jogadores Então eu vou falar Um negócio pra vocês O Tite A comissão técnica Dele tem que ir Todo mundo embora E começar do zero Um treinador Se eu vejo dois treinadores Aqui pra treinar O time do Brasil Um é o Renato Gaúcho Que eu ainda confio muito nele Que tá fazendo um trabalho Excelente no Grêmio E o outro Jorge Jesus Que pede passagem Pra seleção brasileira Cara O Tite tem que sair O mais rápido Essa comissão dele Essa comissão corrupta Ele vota jogadores No caso dele E tentou prejudicar Literalmente o Flamengo Então se você me perguntar Se o Tite tem que sair Sim Ele não tinha nem que ter entrado Quanto mais sair E pra sua surpresa É o quarto treinador gaúcho E mais ainda Eu vou te ir além Se o Tite sair Com seu quinto treinador gaúcho Que o Renato Gaúcho Assume a seleção brasileira Então é muito estranho Isso tudo que vem acontecendo Ao longo de um tempo Valeu meu amigo Mas pra mim Tem que ser renovada Sim E já A próxima foi o Felipe Flamengo em 2009 Foi campeão Com 67 pontos E hoje Faltando 10 rodadas Já atingiu Essa marca JJ Revolucionou O futebol brasileiro? Quer responder primeiro? Não é você Sim Revolucionou O futebol brasileiro Ele trouxe coisas Totalmente diferentes Da Europa Que nossos clubes aqui Não tinham E não estão acostumados A ver Sim Tipo jogadores Comissão técnica Treinamentos diferenciados Coisas que estão acostumadas No futebol europeu E que mesmo jogadores Que jogaram no futebol europeu Não tiveram na época Que jogavam no futebol europeu Então hoje Existe um ciúme muito grande Dos treinadores Que no caso atuam aqui Achando que o treinador Falou mal dos treinadores daqui Não é isso Ele falou que os treinadores Estavam ultrapassados E que os métodos de trabalho Dos treinadores daqui Estavam muito ultrapassados E ele inovou Trazendo coisas No caso Bem diferente Das que os treinadores Estavam acostumados A aplicar aqui Então por isso Hoje Essa revolução No futebol do Flamengo E também O Flamengo Fez um bom caixa Na época bandeira Que hoje Está rendendo bons frutos Coisas que os outros dirigentes Não fizeram Gastando todas as verbas No caso Em prol deles E os clubes Hoje carioca E outros brasileiros Estão falidos Essa é a diferença Hoje nós temos O melhor treinador Hoje nós temos A melhor comissão técnica E hoje nós temos Os melhores jogadores Por isso o Flamengo Chegou onde chegou Sim Porque quem pode Tem né E também quem não pode Não tem pessoal Entendeu? Então é o que eu acho Simplesmente A comparação de Um que pode E um que não Consegue E não pode também Entendeu? Porque não tem Material em suas mãos O JJ tem E revolucionou o Flamengo Muito bem Flamengo Flamengo tem Os três artilheiros Do Brasileirão Pode-se dizer Que o Flamengo Tem o melhor ataque Do Brasil Ou é só uma fase Boa do trio Não Não só do Brasil Do mundo Que é os que Mais tem marcado gol Cara O time do Flamengo Hoje é um time Que todo mundo Sonha em jogar Salário em dia Direito de imagem Todo mundo Quer jogar no Flamengo Hoje o Flamengo É a maior vitrine Do futebol brasileiro Se eu não for falar Um dos maiores Timos do futebol Mundial Todo mundo Hoje quer jogar no Flamengo Todo mundo Quer jogar no Flamengo Então meu amigo O Flamengo Hoje é referência E em cima Desses três jogadores Que você falou Se hoje é o melhor Ataque do futebol brasileiro É sim O melhor ataque Do futebol brasileiro E não só o melhor Ataque do futebol brasileiro Hoje o Flamengo É o melhor time Do futebol brasileiro Não o elenco O melhor time Do futebol brasileiro É sim A próxima Se o Vasco Não tivesse contratado O Vanderlei Luxemburgo Estaria brigando Mais uma vez Para não cair? Claro Porque não ia ter condição De nada Dúvidas nenhuma O Vanderlei Luxemburgo Eu mesmo já critiquei Muito ele E falei que ele estava Acabado o futebol Não foi? Ele ficou Dois anos parado Porque ele acha Que algo suficiente Era o melhor de todos Ele não é Ele já foi O Vanderlei já foi O melhor de todos Os treinadores Tanto é que É o único treinador A treinar o Real Madrid Então ele já foi O melhor treinador Do Brasil Hoje ele é mais um treinador Mais nada além disso Mas para o Vasco Ele é um excelente treinador Tanto é que ele está Levando o Vasco Um local onde eu nunca Imaginei que o Vasco fosse E se ele não estivesse no Vasco Perguntou se o Vasco Iria estar na zona de rebaixamento Eu falo para você O Vasco com certeza Iria cair Se ele não estivesse lá A próxima é do Bruno Tradições gremistas Por que o Carioca Está muito desfarelho? Porque só tem o que brilha mais Do que o Flamengo O Carioca está desfarelho O Carioca está um disparate Pelo seguinte Porque hoje só tem um clube Que investiu no futebol Um clube que conseguiu Reestruturar fora de campo Para conseguir depois Reestruturar dentro de campo E se você for ver A era bandeira de melo Fez o seguinte Sacrificou o time Não ganhou nada Para que o time Ganhasse gordura Ganhasse grana Guardasse dinheiro Para que hoje Investisse no futebol E rendesse os frutos Que está rendendo Então por isso Hoje que está esse disparate Todo E os outros clubes Não fizeram Sua lição de casa Fora de campo E hoje a repercussão Dentro de campo É essa catástrofe Que vocês estão vendo aí O que tu acha Que falta Para os clubes cariocas Voltarem a se tornar A potência No futebol brasileiro Todo mundo tem concorrência Não só um Porque aí fica a desigualdade Não é igualdade não Não é questão disso não Um pode ser melhor que o outro Também é legal isso Mas tem que ter parelho pessoal Tem que ficar legal A única coisa que falta É um pouquinho de vergonha Na cara dos dirigentes Parar de roubar E fazer um trabalho sério Como o Bandeira de Melo fez Sabe qual é a solução Que eu vou dar No caso Para esse futebol melhorado Principalmente De um futebol carioca Que nós moramos aqui no Rio É simplesmente chegar E fazer um curso De gestor Com o Bandeira de Melo E perguntar Como ele fez a gestão dele E por que o Flamengo Hoje está conseguindo Colher tantos frutos Aí sim Esses clubes No caso Vão conseguir brilhar Porque o Flamengo Hoje é um modelo De uma boa gestão Então Se quiserem No caso Saber como fazer Uma boa gestão Ao longo prazo Faça um curso Com o Bandeira de Melo Que ele vai explicar A esses clubes E aí os clubes Podem chegar tão longe Como o Flamengo chegou O que você acha Sobre a possível Compra do Botafogo Que pode virar Botafogo S.A. É bom Porque se Também não tiver Esse negócio aí Não vai vir Os que estão Pretendendo Para vir Para ajudar o Botafogo E tudo mais E se o Botafogo Ali Vão quebrar Vão quebrar Não vão conseguir Se sustentar Largar o clube O clube O clube fica Esses caras vão embora Os clubes vão falir É cinco anos É o prazo Que eu dou Para esses clubes falirem Se não virarem empresa E não começar a pensar Sério agora Isso vai acontecer Próxima pergunta Nem outro Nem outro Nem outro Nem outro E amigo E tal Assim Colega Conhecido Dá para ajudar Só eles mesmo Que é o Meu ponto forte O meu ponto firme Isso aí Sem comentários É isso aí E para você É a mesma coisa É a mesma coisa Não tem nem o que falar Você falou tudo Com mim Não precisa nem falar Disso que você já falou E ele perguntou também Uma pessoa que você Se inspira Matheus Dois pessoas Tá É Minha mãe E meu pai Tá Os dois Porque Eu já disse aí Sempre me apoio A última pergunta É da Lena Peixoto Essa professora Por que o futebol Te atrai tanto Por que você Ama tanto isso Futebol Futebol É Tempo todo Futebol É Porque o meu pai Me ensinou E isso Bem diverso Apesar de ser De não ser Flamenguista Eu amo muito Futebol Porque Isso daí Já é dele Que ele passou Para mim É Tá no sangue Eu acho que isso é DNA De avô Papai De pai Para filho E tá no DNA Tá no sangue Eu 24 horas Eu basicamente Na minha época Eu respirava futebol Joguei futebol Então eu respirava isso Eu tinha um sonho De ser um grande Jogador de futebol Tirar minha família Da favela Tirar minha família Da situação Que vivia E infelizmente Eu não consegui Fazer isso Então Se você me perguntar Se eu tenho alguma frustração No caso Por causa disso Eu falo pra vocês Que não Porque graças a Deus Eu tô com saúde Não fui pro lado errado Consegui fazer Tudo certinho Nunca fui preso Não tenho uma ocorrência Quanto a minha Minha ficha é uma ficha limpa Então tenho o maior orgulho Disso Não ser sido jogador de futebol E graças a Deus Hoje eu tenho uma família Super estruturada Tá aqui o meu filho Que não deixa mentir Minha esposa Tá aqui Então tudo que vocês pensam Que eu passei Ah você conquistou Tudo que você queria Na sua vida Sim A maior coisa que eu queria Na minha vida Depois antes de ser Um jogador de futebol Aquela coisa toda Era ter formado uma família E isso eu formei Uma família linda Então tenho o maior orgulho De hoje ter formado A família que formei E se eu fosse jogador De futebol Eu não teria formado Essa família Será que eu seria tão feliz Como eu sou hoje Eu acho que não Então hoje Eu não ganhei nada Não tenho nada Mas o que eu tenho Eu guardo com o maior carinho Guardo com o maior Pensepeito Das pessoas E o maior orgulho Que eu tenho na minha vida É as pessoas gostarem de mim E se essa pessoa que eu sou hoje Inspiração pra muita gente Que sempre fala Que gostaria muito De se inspirar E que gostaria muito De ser eu Então isso é o maior orgulho Que eu tenho na minha vida Entendeu A maior riqueza Que eu tenho na minha vida Não é dinheiro Não é nada E simplesmente A minha família É a maior riqueza Que o ser humano pode ter A sua família ao seu lado E isso eu tenho Pior parte Terminar o vídeo Né pessoal É isso aí Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá ok Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Comente E ativa o que? Ativa o sininho de notificação Pra receber E além disso Nós temos agora Uma produtora No caso A Lena Peixota É a nossa produtora aqui Temos uma produtora A partir de agora Nossos vídeos todos Vão ser produzidos por ela Se vocês querem saber Quem é Não vamos falar Lógico É um mistério Produtor não aparece Então A Lena é a nossa produtora A partir de hoje A gente vai ter uma produtora Aqui ajeitando tudo Pra gente Agenda Ajeitando um monte de coisa A gente agora Tem uma produtora Estão ficando chique Né galera Exatamente Exatamente E eu só me perguntando Um negócio aqui Pra produtora Qual vai ser que a nossa Responde? Ah Mandem perguntas No Instagram Né? Qualquer rede Manda nas redes sociais Aí deles Que a gente vai fazer Daqui algumas semanas A gente faz outro Tá bom? É Beleza Então pessoal Então Esperamos ter correspondido A todas as perguntas Respondidas E correspondidas A vocês Se quiserem mandar Mais perguntas Depois Como a produtora Nossa Lena Peixoto Falou aqui Mandem perguntas Pra gente Vamos responder todas Pode demorar um pouco Porque a nossa agenda Tá meio loucura aqui Mas sempre vamos responder Com respeito E sempre muito carinho No caso A vocês aqui Um abraço A todos vocês Espero que vocês tenham gostado Das nossas perguntas E nós adoramos Das respostas Nós gostamos Das perguntas De vocês E adoramos No caso As respostas Eu acho que vocês Também gostaram Acho que correspondem A uma altura Né Matheus? E vocês gostaram Da produtora? Deixa aí nos comentários É só pra falar O que achar Não é pra falar A voz bonita Essas coisas Não pessoal Senão o negócio Vai ficar feio Porque a produtora É minha esposa E mãe dele Então respeitem aí Quando vocês forem Falar alguma coisa Tá? Uma hora palhaçada aí Valeu Tamos com você Um abraço